Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem interesse em mim? Você vai pensar em alguém e vamos descobrir se essa pessoa tem interesse em você, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente Lembrando, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Bom, gratidão a todo mundo que está participando aí, deixando seus comentários, compartilhando o vídeo, indicando o canal Gratidão pelos elogios aí, muito legal aí que vocês estão participando do canal Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, coloquem ele em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook Faça o que você achar melhor, tá bom pessoal? E também, também, deixe no comentário quem quer que o nosso canal passe a ter live, ok? Deixa lá no comentário Tem poucos comentários, né? Quando tiver mais comentários eu vou e vou fazer a live É só você participar Deixar a sua opinião no canal Que é muito importante, tá bom? Desejo a vocês que o universo traga paz, prosperidade, amor e saúde para todos Bom, opção 3, opção 2 e a opção número 1 Pedra branca, pedra azul e a pedra marrom Vamos ver pessoal Se essa pessoa tem interesse em você Lembrando, quem não está conseguindo ver as pedras Por algum motivo, não sei qual, mas por algum motivo Se baseia pelo número, ok? 1, 2 ou 3 Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa tem interesse em você Mentaliza a pessoa que você quer saber A pessoa que você tem curiosidade de saber se essa pessoa tem interesse em você Vamos descobrir? Isso vale para pessoas que nunca tiveram nada Para pessoas que já tiveram alguma coisa Se essa pessoa ainda tem interesse Se encaixa a sua realidade, tá bom? Bom, veja bem Para quem escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa tem interesse em você Gente Essa pessoa é uma pessoa Que ela está no racional É uma pessoa que ela está fria com ela mesma Entendeu? E essa pessoa quer dar uma grande virada na vida dela Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa Essa pessoa que essa pessoa está sofrendo Essa pessoa não está bem, tá? Está passando por uma fase ruim, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que nesse exato momento Ela tem bastante dúvidas, tá? Se tem interesse em você ou não Ela não sabe por quê? Porque ela está com sofrimento Porque ela está com sofrimento Então realmente Uma pessoa com total sofrimento Não tem como Saber realmente o que está querendo Porque ela está se sentindo derrotada Tem arrependimentos aqui É uma energia muito ruim Aqui, para a maioria das pessoas Foi uma finalização que houve um rompimento Um bloqueio Muitos não estão nem se falando aqui, tá bom? Quem escolheu essa opção número um aqui Essa pessoa Se ela tem interesse em você, gente Ela tem interesse? Tem Só que o momento não é favorável, tá? Essa pessoa é uma pessoa que Ela não sabe como vai agir Tem sentimento por você Gosta de você, tá? Tem interesse? Tem interesse Só que o momento não é nada favorável Essa pessoa realmente não consegue fazer nada Porque ela está totalmente parada Alguma coisa aconteceu inesperadamente Um término Um bloqueio Uma discussão Alguma coisa muito forte aconteceu aí, tá? Onde essa pessoa Caiu em total destruição, né? Essa pessoa não está bem E ela vai ter que reconstruir tudo de novo Provavelmente pode ter acontecido Briga para algumas pessoas Uma mudança brusca aconteceu aqui Separação Divórcio Aconteceu alguma coisa ruim, tá? É necessário que tenha um tempo Para que essa pessoa possa se recuperar, tá bom? Interesse, sentimentos tem Mas Essa pessoa realmente Por enquanto não vai fazer nada Essa pessoa Ela vai sim Esperar um pouco Para mandar mensagem Para você Vai mandar algum tipo de notícia Ela é uma pessoa um pouco imatura, tá? Essa pessoa é um pouco imatura E vejo aqui que essa pessoa Se afastou de você pela mente Tem sentimentos, tá, gente? Se tem sentimentos Há interesse Só que essa pessoa não vai agir Porque ela está mal Está querendo Realmente Está querendo E precisa de um tempo Para ela, tá, gente? Para ela poder tentar Achar um caminho sólido Onde ela consiga realmente Montar uma estrutura de novo Porque sem estrutura Ela não vai poder te dar Nenhuma estrutura, né? Se ela não ficar bem com ela mesma Como é que ela vai Te ofertar alguma coisa? Mas lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 2 A pedrinha azul Se essa pessoa tem interesse em você Ou ainda tem interesse em você Para quem já teve alguma coisa, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Esse é o canal que mais cresce Compartilha esse vídeo Marque seus amigos Diga o bairro A cidade O estado O país Que você está falando Igor Silva Essa pessoa Ainda tem interesse em mim? Gente Essa pessoa está com a energia do diabo, tá? Da energia da sombra Essa pessoa tem muito apego em você Tem interesse em você? Tem É uma coisa que é quase uma obsessão Essa pessoa pensa muito em você Você não sai da mente dela, tá? Essa pessoa no momento Provavelmente aqui para muitos Houve brigas também Essa pessoa está cheia de barreira Está em conflito com ela mesma Está levando a vida dela de uma forma errada Mesmo tendo interesse Ela sabe que tem que corrigir alguma coisa, tá gente? Enquanto ela não fizer essa correção Ela não consegue trazer um equilíbrio para você, tá bom? Tem muitos sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que Ela precisa de mais clareza na vida dela E honestidade, tá bom? Essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Está sofrendo Essa pessoa está com medo Está se sentindo derrotada, tá bom, gente? Ela se sente sozinha E está com uma carga negativa muito ruim E por isso Ela fica parada Essa pessoa não faz nada Essa pessoa Ela Ela precisa se recuperar Para poder realmente Está muito parecido com um, gente Ela precisa se recuperar Para poder tomar algum tipo de decisão Por quê? Falta clareza para ela Essa pessoa está muito parada Ela está se sentindo sacrificada, tá? Assim que ela sair desse estágio De paradez De sacrifício Eu vejo que essa pessoa Ela vai conseguir dar uma mudança Na vida dela Positiva Mas no momento Essa pessoa está fugindo de envolvimento Não quer saber de ninguém Está sofrendo Prefere ficar sozinha no momento, tá? Essa pessoa, como eu falei Ela tem que se recuperar Só que ela tenta tirar você da cabeça dela E não consegue Tem interesse? Tem Só que ela está sofrendo aí Muitos aqui brigaram Estão separados, tá? Mas essa pessoa No momento Ela está fugindo de relacionamento Mesmo Tendo sentimentos por você Que ela tem sentimentos, tá? Os sentimentos aqui é real Só que no momento Ela prefere ficar afastada, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Atendendo pedidos de algumas inscritas do canal aí, gente Tem uma promoção apenas de 5 perguntas Um valor simbólico que qualquer pessoa pode fazer, tá? É mais para orientar vocês mesmos Só mais informação pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Ainda tem interesse em você Ou tem Desculpa, gente Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa ainda tem interesse Para quem nunca teve Se essa pessoa tem interesse em você Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Gente, essa pessoa aqui Ela tem muito interesse em você Essa pessoa quer um compromisso com você Para quem nunca teve nada Ela quer um compromisso Para quem já teve Ela quer uma reconciliação Essa pessoa tem interesse E tem também amor por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem você Tem um sentimento muito forte por você, tá? E essa pessoa É uma pessoa que eu vejo ela Querendo se envolver cada vez mais com você E já faz planejamentos Essa pessoa vibra muito Com a razão do equilíbrio, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela é muito Muito responsável Muito inteligente Muito honesta, tá? E essa pessoa, ela vai sim Lutar por você Eu vejo aqui que essa pessoa Está com uma energia maravilhosa De sucesso, de estabilidade E de transformação Eu vejo um novo ciclo iniciando Para quem já teve alguma coisa Para quem nunca teve nada Eu vejo um ciclo se iniciando Um ciclo maravilhoso com essa pessoa, tá? Movimentação muito favorável O destino está ajudando vocês A ficarem juntos Essa pessoa tem um fogo muito grande por você Tem paixão Não vai tomar iniciativa Tem muito desejo E tem muito apego Excelente essa tiragem número 3 Respondendo aqui para vocês Tem interesse total em vocês Parabéns Lembrando Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Gratidão a todas vocês, corujetes Fala pessoal Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor E o nosso tema agora é Haverá reconciliação? Vamos saber se haverá reconciliação? Bom, as três opções estão feitas Opção 1, pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha azul Faça a sua escolha Mentaliza e vamos descobrir juntinhos aqui Qual é a sua situação? Se haverá reconciliação? Lembrando a vocês Consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Lembrando a vocês Peço que siga lá o nosso Instagram O Instagram se chama Enigma do Oriente também É o Instagram que a galera gosta bastante Tá bom? Eu vou dar continuidade Para o nosso vídeo Não ficar longo Tá bom pessoal? Já tinha embaralhado Mas aí houve um problema aqui Na internet aqui Então já aproveitei Para continuar o vídeo Quem não quiser participar Dessa tiragem Por favor Fique tranquilo Tá bom? Ou tranquila Não participa dessa Tá bom? Aqui tem verdade Não tem por que enganar ninguém Bom Vamos ver aqui Para quem escolheu A opção número 1 Se haverá reconciliação Canal Enigma do Oriente Esse é o canal Que mais cresce Se haverá reconciliação Será que essa pessoa Volta para a sua vida? Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção número 1 Aqui A pedrinha branca Aqui sim gente Haverá reconciliação Por quê? Porque a pessoa tem muito apego A você Tem muito desejo É uma pessoa Que não tira você da cabeça Pensa demais em você Ela quer um relacionamento Sério com você Essa pessoa Te acha uma pessoa Leal Ela acha você leal E acha você Uma pessoa fiel Aqui é um possível Casamento Um possível namoro Eu vejo aqui Eu vejo aqui Uma relação sólida No que ela quer Eu vejo ela com mais ética Com mais lógica E com mais honestidade E ela vai se movimentar Para trazer para você Uma mensagem Ela vai trazer mensagem Ela vai trazer uma mudança Nessa relação aí E vai te ofertar Uma estabilidade Uma lealdade É um reviravolta Maravilhoso Na sua vida Ela já está planejando E vir para a sua vida Para os seus caminhos Por quê? Porque ela descobriu Que tem amor por você Te ama Tem desejo Quer construir uma família Ao seu lado Você representa tudo Na vida dessa pessoa E ela quer uma renovação Com os sentimentos Com você Ela quer uma renovação Ela quer trazer movimentação Para essa relação Entre você Então haverá uma reconciliação Sim Porque essa pessoa Tem muito apego por você Te deseja bastante Eu vejo ela tomando atitude Ela reiniciando Ou iniciando algo Com você novamente Com total honestidade Com total clareza Essa pessoa É uma pessoa bem ética Ela vai falar para você Do que ela deseja E não está sendo mentirosa Está sendo bem honesta Tá bom? Ela vai querer Para voltar para você Ela vai querer esclarecer As coisas Ela vai querer sentar Conversar Para tomar decisões Com você Em comum acordo É uma pessoa Que está diferente Vai ter uma conversa franca Para que vocês possam Iniciar um relacionamento Maravilhoso Muito legal Essa opção aqui Gostei bastante Da opção número 1 Haverá reconciliação Sim na vida de vocês Parabéns Mas se mesmo assim Não combinou Com a sua verdade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Tá bom? Peço a vocês Que compartilhem esse vídeo Marquem seus amigos Coloquem em redes sociais Coloquem em redes sociais Coloquem em grupos do WhatsApp Por que, gente? Tem muitas pessoas Que nesse momento Estão precisando De uma mensagem amiga Tá? De uma palavra amiga Então quando a gente A gente ajuda o próximo A gente consegue colher também Benefícios Trazidos pelo universo Opção 2 A pedrinha marrom Se haverá reconciliação Mentaliza aí Vamos descobrir Se haverá reconciliação Entre vocês Canal Enigma do Oriente Pra você Meu amigo E minha amiga Que escolheu A opção número 2 Se haverá reconciliação Entre vocês Gente Aqui Com certeza Vocês vão celebrar Sim esse amor Gente Eu vejo aí Comemoração Eu vejo aí Um renascimento Na vida de vocês Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Vai trazer uma segurança Uma estabilidade Tá? Eu vejo essa pessoa Trazendo pra você Alguma coisa sólida Trazendo pra você Um relacionamento sólido Tá bom? Essa pessoa É uma pessoa Que ela quer o recomeço Com você Ela entende Que vocês vão ter Um momento De colheita juntos E que ela está No caminho certo Que o caminho certo É você Tá bom? Essa pessoa Por muito tempo Se sentiu abandonada E arrependida Por isso É a vontade De consertar as coisas Essa pessoa Sabe que você Não errou sozinha Tá bom? E por isso Ela quer consertar as coisas Ela já está planejando Ela já está planejando Tá? E está mais compreensível Está mais equilibrada Para poder vivenciar Esse relacionamento Com você Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que está esperando O momento certo Para poder agir Aqui é um reinício É um novo ciclo Na vida de vocês Um ciclo de sucesso Com plenitude Com momentos felizes Uma integração De vidas Tá? Eu vejo vitórias Para vocês E novas oportunidades No caminho De quem escolheu Essa opção Essa pessoa Vem para a sua vida Vem de uma forma Rápida E vai oferecer Uma estabilidade Para você Vai trazer notícias Tá? E ela está pegando fogo Tá? Com muito desejo Tem muita vontade Aqui de te reencontrar Entendeu? Essa pessoa Tem muito desejo Por você Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Hoje Conheci Uma cliente Maravilhosa Linda Simpática Especial Ela Só não sei O lugar que ela mora Que ela falou Que eu até esqueci Já, tá? Mas uma excelente Pessoa Atendi hoje Ela Às 15 horas Gente Maravilhosa, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 3, gente Haverá reconciliação Entre vocês? Vamos ver Mentaliza Essa pessoa Que você tem Sentimentos Expor ela Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Brasil Gente A velha reconciliação Pessoal Aqui no montinho Número 3 Gente Aqui no montinho Número 3 Eu vejo Que essa pessoa Tem muito medo Tá? O coração E a mente Não estão de acordo Essa pessoa Tem que fazer Uma escolha Pra poder equilibrar Ela tem amor Por você Ela te acha Maravilhosa Ela quer você Porém Ela tem uma situação Que ela tá carregando O mundo nas costas O caminho dela tá cheio De espinhos Ela tem que se decidir Entre duas pessoas Por você Ela tem um sentimento Maravilhoso Ela deseja Renovar as coisas E ter uma estabilidade Só que ela tem Que ter sabedoria Porque ela tem Que sim Que tomar uma decisão Eu vejo ela Com dificuldade De se declarar Pra você E vejo também Que ela tem Um sentimento profundo E tem muito desejo Essa pessoa Tem que tomar Uma Tem que tomar Uma decisão Pra vida dela Ela tá entre duas pessoas Por isso Que ela se encontra Parada Por isso Que eu não vejo Ela se decidindo No momento Ela quer celebrar Com você Ela quer ter momentos Maravilhosos Com você Tem muito desejo Tem plano sim Com você Quer viver momentos felizes Porém Ela tem que se decidir Por isso Que ela se tá parada Vai agir com sabedoria Ela tem carinho Por você Ela não é mentirosa Só que Ela tem sim Que tomar uma decisão Porque isso aqui É um triângulo amoroso Gente Ou um quateto Tá Mas essa pessoa Tem que se decidir aí Pra poder Ficar com você E isso deixa ela insegura Porque pensa Ela tem que parar E pensar com clareza Só que ela não tá tendo isso Tá tendo dúvidas Então aqui No momento Infelizmente Pro montinho Número 3 Não tem uma reconciliação Não tem uma reconciliação Porque tem uma outra pessoa Na vida dela Que impede ela No momento De tomar alguma decisão Tá Mas essa pessoa Tem sentimentos por você Mas ela tem que agir Senão Fica difícil Até porque Aqui eu fecho com vocês Tô com vocês E não abro Esse é o canal Onigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Comente aí Compartilhe esse vídeo Consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548